Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E galera, uma partidinha aqui de Osiris com o Pendrenrique do clã KS Stealth e o BR Heisenbeer do clã Narki BR. Galera, semana passada eu quase não tive tempo de jogar, eu nunca acerto o pulo ali. Então por isso não teve vídeo de Osiris. E eu tô aproveitando galera, esse vídeo aqui, pra anunciar pra vocês uma nova série aí do canal, tá? Que vai ter. E também pra falar que no... Ai, morri por um granado de... Caramba. Pra falar também que no clã, no canal, coloquei de volta aí o Patreon. Pra quem quiser colaborar com o canal de alguma forma, né? Tudo que for arrecadado no Patreon vai ser exatamente pra comprar alguma coisa pro canal, nada mais que isso. É, ainda não tem as recompensas galera. Eu tô pensando em umas recompensas bacanas aí, uns rewards, né? Mas no momento não tem. Mas eu vou tentar fazer umas camisetas e tal do canal. Vai, cai. Porque... Não adianta só você doar, né? Precisa você ganhar alguma coisa também bacana. E a camiseta é bem bacana, bem legal. Tô pensando ainda no modelo que vai ser, né? Tá, pega a munição, não peguei. E algumas outras coisas também, como recompensa. Não, sempre que eu tô gravando passa moto. Não sei porquê. E outra coisa galera. Essa nova série que vai começar no canal, é pra esses caras que ficam chorando aí nos comentários que... Eu não posto vídeo de derrota, que não sei o quê. Eu quero ver se eles colocam a cara pra bater ou... Ou o clã deles colocam em xeque, né? Os seus personagens aí principais. Quando eu digo isso, o que vai acontecer? Eita, nós. Não, não posso morrer não. Putz, fui pra cima do cara. Como que vai ser? Vai ter na descrição desse vídeo, tem um formulário. O cara tem que preencher com o nome dele, o nome do clã. Autorizar também a gravação do áudio. Os três tem que estar com o microfone. Aliás, os dois, né? Do clã tem que estar com o microfone. Senão, não vai virar. Lá também vai estar o dia e o horário que o clã ou os dois do clã podem gravar. E vai servir só pro Osiris. Cada clã vai ter direito a uma passagem. Se perder, a última partida vai direto pro canal. A derrota. E se ganhar, o farol vai pro canal também, beleza? Ah, elas por elas, mano. Galera, nesse caso aqui, assim como eu faço com o Magno, eu fiz com o Barusca, eu tô aqui com praticamente a pior arma que eu sei jogar. Que é esse canhão de mão, que é a última palavra. O canhão de mão é excelente, mas eu não sei jogar com ele. Então eu aproveito que os caras são muito viciados pra tentar praticar com eles no Osiris. Até mesmo pegando uns caras, né, um pouco mais fortes e tal, que é o que acontece. Eu não peguei munição de sniper ainda. Não sei nem a cor da munição de sniper. Ué, maluco, cadê essa granada, gente? Ah, tentei matar e reviver o companheiro, não deu. Pô, não, tem mais um Ryzen aqui. Ryzen tá jogando de... Ih, vai miar. Ryzen tá jogando... Tá jogando de fuzil de fusão. Eu nem lembro o nome desse fuzil de fusão agora. Mas é bom, ele matou bastante, véi. Durante a partida aí, o chão arrebentou. Vou pegar a pesada, tentar fazer mais um killzinho maroto. Isso aí retorno de áudio pra vocês é porque eu tô com fone ouvindo o jogo. Tá alto pra caramba. Munição pesada disponível. Pô, que suja. Tem o Pedro agora, né? O Águia assistiu. Nem precisou em mim. Todos os inimigos foram eliminados. E, galera, tá sendo... Tá sendo bem difícil de eu gravar nesses últimos dias. Tanto é que na sexta-feira, vocês viram, não teve vídeo de jeito nenhum. Em algumas semanas vai ficar assim mesmo pra mim gravar. Mas essa semana do patch aí... Eu vou tentar gravar o máximo de coisa que eu puder, galera. Referente ao patch. O máximo mesmo. Eita nóis. Ai, ai, ai. Nossa, nem vi o cara, meu. Não sei se o Pedro vai conseguir chegar no Ryzen. Boa. Já era. O cara gastou outro choque, velho. Já foi dois choques e uma flecha. Não tô enganado. Essa última palavra é muito apelona, velho. Agora está os três lá sem super. Ai, errei de novo. Tentar pegar um distraído, pelo menos. Eu não peguei munição de sniper ainda. Pegar agora na... Na quarta partida, no quarto round, eu tô pegando munição de sniper, velho. Tomara que eu consiga disparar e matar pelo menos um, né? Tô de super aqui, aliás. Vamos ver o que aqui vira. Acabou. Então vamos lá, galera. Farolzinho. Bom, galera. Mais um... Mais uma vez aqui em Mercúrio. Só queria recapitular o que eu tava falando. Porque eu tava falando e gravando. Talvez eu tenha até me confundido um pouco. Recapitulando, então. O Patreon tá ativo no canal. Quem quiser colaborar e contribuir com o canal de alguma forma. O link vai estar na descrição do vídeo. Essa nova série. O formulário também vai estar na descrição do vídeo. O clã quiser participar. É só preencher o formulário. Cada clã vai ter direito a uma passagem. Vencendo ou perdendo, o vídeo vai pro canal. Quero ver se esses caras que ficam de mimimi aí nos comentários. Se eles param de chororô. E se os clãs irão colocar seus membros a cheque aí, né? Então, aqui comigo, como eu disse, tá o Pedro Henrique, ó. Arcanão. E o Heisenberg também. Arcanão. Só eu de caçador. Quase, 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 quase que eu não faço nada na partida. Essa última partida de todas. Essa foi a única que os caras conseguiram fazer quatro rounds em cima da gente. Vamos fazer aqui o padrãozinho, ó. Bom, galera. Eu peguei só o fragmento de luz porque as minhas primárias estão cheias. Eu não sei o que eu vou pegar lá no... Ih, mano. Aqui não cai, não. Aqui cai. Eu não sei o que eu peguei, então. Vou ter que dar uma olhada depois lá na torre. Mas é isso aí. Quero agradecer o Ryzen e o... E o Pedro que teram essa força aí. Ryzen tá com o microfone. Não sei se vai querer falar alguma coisa. Vai querer, Ryzen? Se quiser, liga o microfone. Se não, acena aí. Então, beleza, galera. É isso aí. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostou, não esquece de avaliar. Como sempre falo, deixa nos comentários aí também sua opinião sobre essa nova série ou sobre o Patreon ativo no canal. Beleza? Valeu e até o próximo.